As imagens do dia, estamos já na Avenida Paralela. Ô comandante Gaberoni, um abraço, um abraço também para o sinagrafista Robson. Um cartão verde também para a aeronáutica. A vocês da controladora de voo, nosso abraço. Parabéns para vocês, porque vocês é quem deu esse suporte para que essas imagens cheguem na telinha das pessoas mais carentes dessa cidade, através da Record Bahia. E aí você fica sabendo como é que está. Ontem, por exemplo, o Felipe, ontem, um protesto ali do povo de Saramandá, travou a cidade de Paripa e Itapuã. Bom dia, Felipe! Bom dia, bom dia, Raimundo Varela. Bom dia a todos vocês que acordaram bem cedo e estão ligados agora no Balanço Geral. Sete horas e doze minutos e só aqui no Águia Dourada você pega todas as informações do trânsito da capital baiana. E como você mesmo falou, Varela, ontem foi um dia assim de engarrafamento durante todo o dia na cidade de Salvador. Desde o início da manhã até o fim da tarde, Varela. Muito engarrafamento em vários trechos, em várias regiões da capital baiana. Isso se deve também a esses protestos que aconteceu, como você mesmo falou, na região de Saramandá e outros protestos também que aconteceram também ali na região da ACM, próximo ao Detran. Isso com certeza incentivou com que o trânsito ficasse bastante travado durante todo o dia. A gente está acompanhando imagens desde a região ali do estádio de Pituassu e vamos seguindo direto aí com nossas imagens do Robson Jesus, nosso André Gamberoni sobrevoando a Avenida Paralela. A gente já está acompanhando que já desde cedo, sete horas e treze minutos, Varela, a situação é essa. Tudo travado. Você que está saindo de casa agora, está indo para a faculdade, está indo para o colégio, está indo para o trabalho também, já sabe que vai encontrar dificuldade aí no sentido centro da cidade. E a retenção já começa ali desde o ponto do estádio de Pituassu até já chegando bem próximo ao finalzinho da Avenida Paralela, sentido centro da cidade, pegando já o LIPE, ligação e Guatemi Paralela. Tudo travado para quem vem também descendo dessa região de Saramandá, cortando o caminho ali pelo centro administrativo da Bahia. Essa é a situação de momento aí na Avenida Paralela. Varela. Felipe, eu queria dar uma sugestão, não sei se as pessoas vão me ouvir, atender, porque assim, a gente tem um hábito, quando cria um hábito é difícil. O ser humano, ele tem, ele é refratário a qualquer mudança na sua vida. Eu, por exemplo, saio de casa às quatro e meia, cinco horas da manhã, é uma maravilha o transo. Então, qual é a sugestão que eu dou? Você que pode, que tem um carro, sair mais cedo para o trabalho, para evitar esse... Porque isso dá um estresse na gente terrível. Você quer chegar, está engarrafado, quer chegar, está engarrafado, É uma coisa... Ontem, por exemplo, fui buscar a minha filha na escola, à tarde. Meu amigo, eu levei duas horas de Patamares ao Horto Florestal. Tudo travado, parado, a Paralela parada, o Iguatemi parado, o Rio Vermelho parado, a Orla parada. Essa cidade é a cidade mais engarrafada do Brasil. É devagar, é devagar. Mais engarrafada e mais sucha do Brasil. E o lixo aqui é uma fortuna. O lixo...